E o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos. E hoje a Rafaela Fonseca foi fazer a última, na verdade a penúltima prova do vestido dela de noiva. E o mês que a Rafaela vai se casar vai ser em agosto e está bem pertinho. Olha só o cantinho que ela escolheu o vestido dela e ela contou que ficou muito emocionada ao provar o vestido. Gente, ficou super lindo e é claro que ela não mostrou, né? Vai ser surpresa para todos. Como está uma deusa, bora que hoje é dia de que? Ui! Prova de vestido. Mas antes eu quero mostrar isso aqui para vocês. Vem aqui. Bora almoçar. Vocês não estão entendendo. O que é que ficou no meu vestido de noiva. Me deu uma emoção tão grande, gente. Quando eu vesti ele. Exatamente do jeito que eu queria. Agora sim, é só mais barra e colocar o zíper, né? A gente vai fazer outra prova mais próxima do casamento. Ela vai ter que ajustar um pouco na cintura também, porque eu perdi um pouco de medida. Como falta um mês ainda, pode ser que eu perca um pouquinho mais, porque eu estou focada. Estou focada. Ela fez trogonofe hoje. É o fim. Mas é isso. Estou muito feliz. E muito ansiosa também que está chegando. Enquanto a Rafaela Fonseca está super empolgada com o seu vestido de noiva, o noivo ainda nem sequer começou a olhar o terno em que ele vai se casar, gente. Olha só. Pois é. A Rafaela Fonseca contou aqui e ela também dividiu com os fãs que ela voltou a cozinhar. E hoje ela fez almôndegas com macarrão para o almoço. A almôndegazinha ali, ó. Hoje estou fazendo uma almôndega para a gente. E vou fazer o macarrão também com azeite. E muito alho. Gosto de muito alho e muita cebola. E aí eu vou fazer esse aqui, ó, da Conjac. Eu vou colocar o fetutine e o penne, porque uma só é pouca para mim e para o Gabriel. Ai, bicho, ela faz a comida dela, né? Gente, esse macarrão, ele fica muito bom da Conjac. Eu fiz almôndega também. E é isso, a jantinha de hoje me lembrou meus tempos quando eu morava sozinha. Gostar? Não gosto. Mas faço, faço.